O embaixador russo Nanato foi convidado a integrar a terceira reunião da organização em Bruxelas em apenas uma semana. Apesar das fortes críticas à Rússia sobre a crise na Ucrânia, a Nato quer manter o diálogo aberto com o governo de Moscovo. O analista Ian Lesser disse à Euronews que a Nato quer ter uma estratégia de longo prazo nas relações com a Rússia e poderá ter de repensar essa relação de forma a conter o poder russo nesta crise. A imagem das relações entre a Aliança e a Rússia sofreu um enorme desgaste. Já esta semana, a Nato discutiu o artigo 4º, a pedido da Polónia, que está preocupada com o impacto no seu país de uma eventual intervenção armada da Rússia. Se um país-membro for arrastado para o conflito, a Nato é obrigada a defendê-lo. O correspondente da Euronews em Bruxelas realça que a Nato ainda tenta dialogar com a Rússia, mas se isso falhar, a Rússia vai enfrentar cada vez mais a ameaça de sanções. Estas serão discutidas pelos líderes da UE numa cimeira esta quinta-feira.